Então oi, fala galera, quem tá falando aqui é o Felipe D'Arc Hoje aqui eu tô gravando a minha primeira gameplay aqui no UPS 4W2, né? Um jogo bom, eu já tô... Vou mostrar aqui mais os personagens aqui pra vocês E daí a gente começa a gameplay Tem esses personagens aqui da Dispara Na verdade eu não vou mostrar não E também eu tenho... Olha quantos cientistas eu tenho Vou botar só mais três pra eu completar E eu tenho três peças de personagens lendários nesse jogo E eu vou de Supermiolos Um personagem que eu tô começando a gostar de jogar com ele Principalmente no negócio dos gnomos, né? Que a gente pode ganhar o... O Tronco Ranziza Não o Tronco Ranziza, o Gigatronco Flaregante E o... E a Cabra, né? Eu esqueci qual que é o nome inteiro, eu acho que é... Eu já completei todos os desafios Menos o azul, que é muito difícil e chato De fazer e eu vou fazer isso aqui, né? Gravou umas... Três partidas? Umas duas, na verdade Desse negócio Na verdade umas três Então, se vocês estão começando a gostar Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Posso trazer mais vídeos E eu vou de... Vou de... Vou de All Star aqui Que tá no meu modo especialista, né? Se eu fosse planta eu ia usar o milho Porque o meu milho já tá... Tipo, com um nível muito avançado, né? Eita, isso aqui é um outro cenário da Lua Porque me lembro da Lua não era assim Eu me lembro bem Bora matar? Galera, quem assistiu a live Não lembra? Lembra que... É... Eu não sei o que eu tô falando Mas eu já gravei uma live Que eu já excluí desse jogo aqui Tá? A live, ela... Teve muito pouco tempo de vídeo Pois acabou a bateria do meu celular na hora E agora eu não tô mais precisando do meu celular Muito, né? Não tô precisando muito Eu tô precisando... Nossa, você viu o All Star aqui Tá tendo os pésinho Pula O milho já tá no... No veterano, eu acho que eu já disse isso Mas eu vou dizer de novo E esse jogo é muito bom A mim ele é um... Um jogo tipo, muito bom Mas... Tipo, com vários bugs, né? Mas os bugs do jogo Tipo, não é bug que vai atrapalhar essa gameplay É só bug bobo Mas o que... Dá pra você ver que o jogo foi mal feito Né? E fora isso, o jogo é bom Apesar da prova dos gnomos azuis Que é muito chata O jogo é bom Eu não sei mais o que que eu falo na gameplay Olha o macabro Acabei de ver o macabro, gente Apenas... Nossa diante... Ah, meu Deus Pira, atira, 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 atira Errou, errou, errou Nossa, mano, tava todo mundo atirando no vídeo, veterano, tá usando a metralhadora retro, e né, tem muita gente que acha ruim, ok, a metralhadora retro, e pra mim é ruim, deixa eu ganhar vida quando eu pego o babuno, ó o gigatronco lá no fundo, na verdade só vou gravar um, não, vou gravar duas, é, duas, então, né galera, vamos ver aqui, e quem tá assistindo o vídeo, já deixa o like e se inscrevam, vou dar um ataque naquele K, ah, pessoas não podem estar vivas, não sei o que eu acabei de criar isso aí, não posso atirar quando eu tô ali, mano, palhaçada, também não pode reanimar, meu Deus, vou de, só vou de pirata, vou passarinho, vou, hein, que saco, não deu pra matar, não deu pra matar, e, né, jogos que eu quero trazer pro canal é, deixa eu falar uma listinha aqui de jogos, GTA 5, né, jogo bom, detroit become human, também é um jogo bom, é, detroit eu tenho, tá, GTA 5 não, eu também quero trazer vídeo do, Call of Duty Black Ops 2, ele não tem pra Playstation 4, e eu vendi no Xbox, então você daí tá falando, como que você vai fazer isso? Exato, nem eu sei, vou comprar um, um Xbox 360 de novo, né, é pra poder jogar a maravilha do Black Ops 2, e também o Call of Duty World War 2, é um jogo muito bom, né, dá pra ser em guerras, o nome já é lá, então, eu não sei que bicho que eu uso, eu gosto do Supermiolo, e também pegou algo de Video�� cover, eu tô loutendo o novo sácat do SEGILLE 2, eu só queria gravar USMAS PARTIDA eu voguro participar, vamos gravar um sácat da plataforma, 哀, te Et conheceramu, sei lá, o queれて chalate foi larger, agiromomomomomomomomombomomomomomomomomomomomomomomonsomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomogiam, E também eu quero trazer vídeos de Fortnite, né? Eu olho voando. Olha, descendo. Unhão voando. Tá descendo, ó, ó, ó. Tô pulando. Olha os super miolos. Olha aí. Eu não tô ali, mas eu acho que eu matei um 5, 4. Silenciar todo mundo. Dane-se, eu tenho demência. Um pouquinho só, só um pouco. Coisa que me irrita é que aqui, olha, a figurinha das partidas é tipo muito... Nossa, eu matei 9. É muito demorado pra ir. Nossa. Tem gente que eu matei um 0. Eu matei mais do que a pessoa que mais matou das plantas. Eu nem lembro que hora que eu fiquei matando 9 pessoas. Nem lembro. Até que pés... Tico. Petisco. Que pés... Tico, mano. Tô louco, mano. Tô louco. Tô louco e babaca como sempre, mano. Podia só procurar um mini aqui, porque ele é muito bom. E eu nunca vi essa fase. Não, eu vi isso aqui dessa maneira, essa fase. Tem gente que eu matei um desse aqui, olha. Tamanho do bicho. Matei um. Acho que eu matei bicho de vaso. Super bola fantástica. Por que eu tirei do coronel milho? Acho que o coronel milho bom. Não, o meu já tá no nível veterano. Eita. Deixa eu ver se eu fiz isso aqui. Falta, eu destruí. Não sei por que eu fiz isso, mas eu fiz. Se eu morrer agora, eu vou ir desse treinador. Nessa fase eu fui muito bem com esse treinador. Tão vendo como que o cara é bom, né? O cara é bom, né, mano? Morre, né? O cara falou que é bom, mas morre. Não é muito burro. É, eu tô de volta à vida. Vem dominar... Essa bagaça. Eu acho que eu acho as melhores classes das plantas é o milho se treinador. Não, não quero. Eu quero se treinador de gelo, porque ele é muito bom. É o que eu acho dele, né? Vambora. Mano, quando eu for ver esse vídeo, eu vou estar falando umas coisas idiotas. Agora, às vezes, nos meus vídeos, eu falo merda. Umas coisas bem idiotas. Umas coisas bem babarquinhas, crianças. Ô, mano. Ô, mano. O que é isso? Agaçada maluca. Eu quero comprar uma batata. Morri. Morri quando eu ia matar esses zumbis, idiota. Ai, ai. Vocês não sabem fazer um bebê de batata, tá? Mas eu não sei mais o que que eu falo. Ai, Deus, umbinho. Ô, zumbinho. Ô, zumbinho. Ô, zumbinho. Ô, zumbinho. Matei. 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 Ahn. Ahn. Matei. 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 Notei. Mas é mais peça quando mata alguém aqui. Matei. Eu peguei um petico aqui. O que eu tenho que fazer aqui esse negócio? Tem que entregar ali? Ó. Tá bom. Ah, entendi, entendi agora o que eu tenho que fazer, o pavinho, só vim aqui com nada, mas não, tem que vir trazendo pesquisa pra valer. Apenas um, double kill aqui mano, double kill rapá, olha o externo, o bagulho lá, o de volta pro futuro, olha o de volta pro futuro. Mato, e encontro de alíno, deixa eu arranhar o animal ali, vou arranhar o animal aqui, matei ainda, agora mato e encontro de alíno, deixa eu arranhar o tronco aqui, olha tem um outro tronco ali, esse tronco, dois troncos agora já é vitória na cara, já é vitória na certa. E agora galera, eu sei como fazer thumbnail, o celular, eu não sei como fazer no PS4, né, mas que no PS4 ele já vai sair a thumbnail, com a capa do jogo, eu acho, né, o que eu acho. Salve aí, beleza, valeu parceiro. Parceiro é um brother aqui. Vai, vai, vai giga tronco, eu vou com tu, eu vou com você mano, né, porque perto dele, né, ele vai dar um dano já, um dano bom, e eu mato, e eu termino de matar. Eu não tenho que terminar de matar. Ah, tá por isso, quer que ele gera só, só vamos todo mundo, ele não concluiu o desafio da comunidade. Beleza brother? Morre caramba. Ai, droga, morri. Sabeu aquela bota, Eita, pega. agora eu vou ficar explorando cristo, eu tenho um pouquinho só de medo de arma olha, e essa? calma mano, eu quero ficar vendo isso macabra o zoológico o zoológico vai trabalhar aqui ai a bíblia tem o zoológico eu sou bicho de gelo e o bicho de fogo aqui olha, é da classe de cientista mata ele eu tenho uma peça de personagem dele ele é lendário é louco mas o personagem lendário que eu mais gosto é o miolo tóxicos ele é muito bom olha, eu já peço um chocolate o que era você? morri é o mesmo cara que me matou naquela hora acho que a última partida eu quero acabar esse vídeo rápido olha só, consegui o negócio pensei que ia me ajudar né drag no palco ai caramba morre é animar todo mundo do lado da aranha não tem uma aranha de brinquedo não, não tem tem um rato na vontade de ver eita um aquário oh o lula molusco mano esses peixes aqui ele ta me lembrando aqueles peixes do citizen lá que fica lá no lago radioactivo da uva no nuclear se não lembra vocês do que eles não tem não tem não tem onde é isso que você ta dormindo entretanto ele que é mato ali dentro tem um zumbinho porque tem um zumbinho ali dentro não tem nenhuma ideia pode ir não temê ele tem um zumbinho nada ele tem um zumbinho ele tem um zumbinho umhoe um 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 chuva Vem embora. Vai cavar. Ah, mano. É uma brincadeira com a minha cara. Acho que já dá dano meia hora de brilho. Hein? Que zoeira. Se não tá dano, não sei. Quanto de horas tá dano, minutos. Olha isso. Achou um gnomo. Eu não tenho todos os gnomos. Eu não preciso dos gnomos pra ir lá no bagulho. Você acha que tem que ter todos os gnomos? Não tem que ter todos os gnomos. Olha, olha, batalha épica. A cabra versus o bagulho. Dois bichos vêm do infinito. Que da hora. Que isso que dá as horas. Carnaval. Agora que eu vi isso. Vai, vou pilotar. Vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Tem um aqui no meu carro. De nove minutos. Eita, Jesus. Como que eu morreu? Eu tava com escudo. E como que o bicho morreu aquele ali? Eu não sei. Era dois bichos dos anjos vividos. Cara, vai, olha. Da hora. Eu vou ficar aqui em cima do castelo, se der. Ui, dá. Eita. É bem difícil, né? De gravar a vida aqui no videogame. Mas se eu matar isso, ó. Ó, nível 10. Isso. Mais um bicho especialista agora. Na coleção. Meu Deus! Uma super bola fantástica fez o... O bicho pra... 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 Não sei. O Acre. Porque o Acre não existe. E daí ele me levou até lá. Mano, que piada. Ui! Aqui tinha um gnome. Não sabia que tinha um gnome. Eita, Jesus. Eu tenho duas plantas e agora dois... Tenho agora duas plantas e dois zumbis. Ficou no nível especialista. Será que o milho conta? Porque o milho já tá no veterano. Acho que não conta, hein? Porque ele já tá no veterano. Não foi nem o bichinho. O robô. Eu não sei onde tava. Tempo agora pra jogar. Acaba logo essa partida que eu peguei. Tem que acabar o vídeo. Mano, eu só mato o zumbi. Eu só mato as plantas, zumbi. Mata. Acaba logo essa partida. Eu quero... Fazer o resto da minha vida. Aê, acabou. Será que eu tô lá no bagulho? Olha eu ali rodando, ó. Ó, 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 ó. Rodando, ó, 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 ó. Olha aí, ó, ó, ó. Ó quanta grana. 15. Caraca, eu não lembrava que eu dava tanta grana assim, não. Eu não lembrava disso, não, não. Droga, eu não falei. Mano, o cara que vai me matar, me matar com a MP3. Caraca. E eu matei 19 só. Calma. Então, galera, valeu, falou e fui.